O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno. hospedai-vos com ele, até a vossa partida. Ao entrar-des numa casa, saudai-a, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra, serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, no dia do juízo, palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Você é bem-vindo. Vamos saborar essa só parte, essa parte. Você é bem-vindo a... Olha que letra, esse início. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Eu me esvazio de mim. Esvazia-me, Senhor, de mim, de mim, de mim. Eu me esvazio de mim. Só essa parte. Mais uma vez. Você é bem-vinda. Você é bem-vindo. Juntos, você. Você é bem-vindo a... BHL. Santos ou nada. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Esvazia-me, Senhor. Orgulho, vaidade, teimosia. Soberba, ganância. Quero ouvir vocês agora, de novo. Você é bem-vindo. Jovem. Escuta, amado Jesus. A casa é sua, diga ao Senhor. Eu me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Para o que vai acontecer agora, eu tenho que me esvaziar. Mais uma vez. Você é bem-vindo aqui. Saborei, juntos. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazia, Senhor. Me esvazia, Senhor. Me esvazia, Senhor. Me esvazia, Senhor. A capela aí. Sopra Teu vento, aqui, Jesus. Sopra. Sopra Teu vento, aqui. Jesus amado, toma teu trono Toma teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Erga sua mão porque Esta casa é De Jesus, diga Esta casa é sua Jesus amado Nós deixamos ela pra você O nome dele Jesus, esta casa Eu aprendi com essa música Eu a conheci pela canção nova Nos Estados Unidos Xandinho e Tiaguinho, Tiago Foram eles que me apresentaram essa música Jesus Vocês, esta casa Com a alma Jesus, esta casa é sua Atenção Ela pra você O nome dele Jesus Juntos apareça Jesus São João, capítulo 3, 30 Para viver a santidade Jesus Ele tem que crescer Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é a hora De nossa morte Eu falei pro Senhor Eu falei pro Senhor Que eu não vou me emocionar Mas não tem como não me emocionar Quem esteve aqui Há cinco anos atrás Vocês lembram daquele empurrão? Esqueçam Por que? O Jesus diz fortemente Lembre-se do levantar Vocês entenderam? Eu confesso pra vocês Que foi uma das dores mais Terríveis que eu tive fisicamente Mas Eu não vou falar de dor Eu vou falar do que esse Deus maravilhoso Me levantou Através da intercessão da mãe Eu tinha que vir aqui Deus sabe o porquê Para quê E Vindo pra cá O Senhor dizia fortemente Fale com meus jovens Quem é jovem Até 36 anos Por favor Mais uma vez Uma salva de palmas Aos jovens de idade Biologicamente Até Muitos não sabem disso Eu sou formado em educação física Ensinava as pessoas Quem é médico Sabe do que eu estou falando É a idade Até 36 Biologicamente Você é jovem Quem passou de 37 Levante a mão É interessante Deixa eu fazer até um teste Pelo barulho Jovens de idade Carinhosamente Eu vou chamar Matusalém Que não importa a idade Vai até além Matusalém Ué O Matusalém está mais forte Peraí, peraí, peraí Jovem Matusalém Matusalém Uma salva de palmas aos dois Me espantei hoje Mas Continuando Hoje é uma honra De estar aqui Numa data pra mim Importantíssima Porque é o dia de São Bento E Deus E Deus quer falar Com cada coração Vou Estou para Olha que coincidência Providência Não é coincidência Daqui a alguns meses Eu estou para completar 30 anos de sacerdócio Sacerdócio Jubileu Matusalém Matusalém Também É A importância De viver a santidade E ser santo Não é ser triste As tribulações Virão As situações Difíceis Virão Mas Guarde Que eu estou falando Bom Vou dar um testemunho Vocês podem acompanhar Na internet Um tempo atrás Os médicos Duvidavam Quantos médicos Que eu conheço Que não Acreditavam Na fé Na oração No começo Na metade Na virada do milênio Eu tinha um amigo Ainda amigo O doutor Luquez Ele é um cardiologista E nós fazíamos Um programa chamado Médico de corpos De almas Então ele era um cardiologista E eu como sacerdote Todo padre Médico de almas E aí nós fazíamos Médicos de almas e corpos E ele Como cardiologista Já nos alertava As pessoas Que tinham fé Isso aqui foi estudado Tá É científico Elas tinham Três vezes mais Recuperação Depois de um infarto Do meu cardio É Olha que Olha só que interessante As pessoas Que oravam Elas tinham Uma recuperação Três vezes maior Só que depois A ciência foi passando E eu estou sempre Antenado E atento Hoje Eu escutava Duas semanas atrás O neurologista Não falando Sob fé Num congresso Falando sobre Uma situação O doutor Denis Birma É um médico brasileiro Também falando De um americano E eles Eles pegaram Quem já passou Por ressonância magnética No dia daquele empurrão Eu tive que passar Tá Então é um aparelho Que você vai lá E ele realmente Ele mete Então o que ele fez O primeiro teste Ele colocou a pessoa E a nossa mente Era dividida por lobos Ele é neurologista Então nós temos O lobo temporal O lobo cipital E o lobo frontal Jovem Quem precisa tomar decisão Na vida Quem Aliás Não só jovem Quem muitas vezes Precisa de uma decisão Assertiva Na sua vida E muitas vezes Não consegue Atenção Quem fala Não sou eu É um médico Neurologista Ele comprovou Cientificamente Não é achismo Que A pessoa que reza Exemplo Quando a pessoa Eles entraram No aparelho Ele chama de Ressonância funcional Então exemplo Se você coloca A pessoa Para escutar Alguma coisa Então o lobo temporal Enche de sangue A pessoa Vê alguma coisa O lobo cipital Enche de sangue Agora para espanto dele E da medicina Que está cada vez mais Se abrindo A oração Quando a pessoa reza Essa região Que eu mando vocês Tocar O corte frontal O lobo frontal O prefrontal Ele é irrigado E eles mensuraram Sete milímetros De sangue Então ele dizia Ele dizendo Gente A oração É um poder maravilhoso A partir de então Eu comecei a rezar Um médico Neurologista Não é um sacerdote E ele dizia mais Ele foi além Com os outros médicos Pegaram essa mesma pessoa Então se a pessoa lá reza Então Vamos tentar aumentar Mais que sete milímetros Só testes E aí eles pegaram Durante oito semanas Um grupo de pessoas Orando 15 minutos Dentro da máquina E sabe o que eles Descobriram? Que o cérebro Hipertrofia O cérebro cresce O que eu estou dizendo Com isso? Ele dizia Por que eu estou falando isso? Quando eu oro O meu lobo frontal Aumenta E a minha decisão É assertiva Por que tantos jovens Estão perdidos? Por que tantas pessoas Estão perdidas? Porque elas esqueceram Do poder da oração Por que que eu estou aqui Vivo Depois daquele empurrão Estou levantado? Porque foi a força Da oração E me pediram O padre Vai para a luz É que eu queria ficar Pertinho da mãe Uma salva de palmas A Nossa Senhora Mais forte Vou voltar para a luz Interessante Vou aproveitar Até essa comparação Muitas vezes Nós estamos na treva Vocês não enxergam Na luz Vocês enxergam Nós enxergamos E Jesus pede isso Vem para a luz Vem para a luz Vem para mim Mas como que eu vou poder Viver isso Essa intimidade Com o Senhor Eu poderia falar Para vocês Muita coisa Dizem Não falem com eles Levem-os à prática Eu não sei se vocês sabem Muitos não lembram disso Eu sou formado Em educação física E eu gostaria De exercitar com vocês Quem gostaria De ficar forte? Mas o que eu estou falando Aqui não é estética Eu estou falando Forte na oração Fica de pé Vamos exercitar De pé Eu vou ensinar Para vocês O segredo De você conseguir Ficar forte Na mente No coração E na alma Esse segredo Eu aprendi Com o padre Jonas Abib Chama-se Batismo no Espírito Nós vamos Fazer a experiência Como eu vi Que temos De novo Quem é jovem De idade? Jovem de idade Que se puder Porque eu sei Que tem lugares Bem apertados De joelhos Por favor Tiago Todo mundo entra aqui Vou me ajudar A oração O Matusalém Cariosamente De trinta e sete Deus Ó Deus sabe Tem uma pessoa Que está A Gabriela Deus abençoe Noventa e dois Minha mãe está Já já Completando oitenta Por favor Imponham as mãos Meus e meus padres Vamos impor as mãos Então você Jovem que está De joelho agora Espírito Senhor Jesus Nós vamos pedir agora Batiza no teu Espírito Senhor Repita por favor Jovem comigo Jesus Eu quero me fortalecer Física Psicológica E espiritualmente Para de fato Estar apto Para o reino Então nesse momento Jesus Eu peço Batiza no teu Espírito Que esse jovem Essa jovem Ela compreende Eles compreendam A força da oração Por isso Senhor Eu peço Batiza no teu Espírito Aqui está o segredo Que vai dar Vida nova A esse jovem Que vai sair daqui Com essa alegria Transbordante Preste atenção No que eu estou falando No mundo Que destila ódio Jesus Transborda Amor agora E eu peço Senhor Esse amor Transbordante E eu peço Por favor Vamos orar em línguas Por favor Solta a voz O Senhor Senhor vai tocando Esse jovem Mostra para eles O poder Da oração Que nós cantamos Agora Senhor E que é real Reaviva Esses jovens Que voltarão Para suas casas Novos Reavivados Libertos Da depressão Libertos Desse pessimismo Negativismo Senhor E alegrai A alegria Do Senhor Seja a força Desses jovens Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Ajuda esses jovens A se levantar É fácil derrubar Mas levante Esse jovem E tenha um abraço Nesse jovem Eu não posso abraçar Porque você já está com o meu Não acabou não Jovens Agora eu conto com vocês Grupo Quem é Matusalém Levante a mão aqui Trinta e sete Até Deus sabe Olha para o lado Quantos Matusalém Por favor De joelhos Estamos quase acabando Eu só não vou me ajoelhar Porque eu tenho que orar aqui Por favor Jovens Impõe as mãos agora Impõe as mãos Isso Deus conta com vocês Senhor Nós nos entregamos Todos que estão aqui Sem exceção E o Senhor Tocando em várias pessoas Que não quiseram se ajoelhar Ou que estão com ainda Preconceito na cabeça Deus sabe Deus sabe o que eu estou falando Senhor E o Senhor vai quebrando agora Jesus Porque o Senhor quer a obra nova Apocalipse Eu faço Eis que faço novas Todas as criaturas E Deus quer tocar em nós Eu faço parte também Você que passou dos 37 Eu estou com 57 E o Senhor nos reavivando Nos fortalecendo Porque todos nós queremos um lugar Por isso Senhor Jesus Eu vou falar que lugar é isso Repita comigo Você que está de joelho Matusalém Jesus Jesus Eu te amo Eu te amo E porque eu te amo E porque eu te amo Eu estou aqui Eu estou aqui E te aceito E te aceito Como meu Senhor Como meu Senhor Meu Salvador Meu Salvador Pessoal Pessoal Jesus Jesus Reaviva O teu amor 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 Em mim Em mim Em nós Em nós Amém Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E ajude-se Matusalém A ficar de pé E abrace E para terminar a humilhia Como meu querido Padre Jonas Dizia O meu lugar é O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Reavivando O meu lugar é o céu É o céu É lá que eu quero morar